O Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos quatro anos. O Brasil não viajava para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Vocês sabem que nós vamos fazer uma luta muito forte contra o desmatamento ilegal. E o presidente da república tem a obrigação de conversar com todos em igualdade de condições sem perguntar a que partido ele pertence, que religião ele professa e que time de futebol ele torce.